Música Bem senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando CC E neste faremos o comentário dessas três questões Ideal, você dê uma paradinha no carregue do seu vídeo e tente executá-las Bem senhores, vamos até a nossa primeira Dada a sucessão 2 vezes 2 elevado a 1 3 vezes 2 ao quadrado 2 vezes 2 ao cubo 3 vezes 2 ao quarto 2 vezes 2 aqui, etc Determinar a razão do índice 20 pelo índice 21 E a forma geral desta sequência, sucessão Aqui nós temos no caso as 5 opções Então senhores, podemos analisar o seguinte para a nossa solução Se você observar bem, para chegarmos ao vigésimo termo Na razão pelo vigésimo primeiro O que se observa? Nós temos que, nessa sucessão O índice 1 é 2 vezes 2 ao 1 O índice 3 é 2 vezes 2 ao cubo O índice 5 é 2 vezes 2 ao quinto Ou seja, existe alguma coisa em comum aqui com os termos de ordem impar Assim como os termos de ordem impar 3 vezes 2 ao quadrado O índice 4 é 3 vezes 2 ao quadrado E assim por diante Senhores, o que podemos observar ao tirado? Nós temos o seguinte Que todos os termos de índice impar São de formas iniciadas por 2 O termo de ordem impar Sempre é o 2 vezes o 2, etc E todos os termos de índice que são de ordem impar Sempre são iniciados por 3 E os de ordem impar Sempre tem um 3 envolvido Bom, senhores, então podemos dizer que Generalizando aqui um pouquinho Que os termos de ordem impar Sempre podemos escrever como 2 vezes 2 elevado ao i Sempre o segundo 2 é elevado ao índice do termo Assim como os termos de ordem impar É sempre 3 vezes 2 elevado ao índice do respectivo elemento Então, senhores, nós podemos trabalhar com o índice 20 pelo índice 21 Que é o pedido problema Como sendo 3 vezes 2 a 20 Que é o termo de condição de índice par Sobre o 2 vezes 2 a 21 E aqui, senhores, podemos dizer que temos uma razão Que dá para a gente trabalhar com essa potência da base 2 Podemos ficar uma das maneiras Ficar com 3 mesmo Vezes o 2 a 20 sobre 2 a 21 Que dividido, né? Essa fração por 2 a 20 Ficamos com 1 meio E aí, então, senhores, podemos dizer que equivale a 3 quartos Que é o 3 vezes 1, 3 E o 2 vezes 2, 4 Então, senhores, no caso desse nosso primeiro problema Opção A Mas em relação a esse mesmo problema Ele pede a termo geral, senhores Então, nós podemos citar que em termo da termo geral Trabalhando com os termos de índice par pelos termos de índice ímpar Podemos citar que Já que o termo de índice ímpar sempre é o par O índice par mais 1 Podemos trabalhar assim O A índice N em relação aos pares É 3 vezes 2 a N E os termos de ordem ímpar em relação ao N Ficamos a depender de 2 vezes 2 elevado a N mais 1 Novamente, senhores Aplicando aqui uma condição Para ficar bem claro Para a gente ver a divisão de potência da mesma base Ficamos, então, a princípio Esse 2 elevado a N Vindo a denominador Ele vem com 2 elevado a menos N E aí, ficamos com 3 meios vezes O 1 sobre Aqui ficamos com 2 elevado a 1 Que é 2 Então, senhores Também dá 3 quartos Para a nossa termo geral Vamos ao segundo problema, senhores Carinho constrói figuras com palitos Conforme figura abaixo Então, nós temos aqui Uma figura construída por 3 palitos A segunda figura construída já Com a dependência de 5 E assim por diante Ela pretende saber Qual a forma do termo geral E o número da figura Que usará 49 fósforos Nessa sequência Então, nós temos aqui as opções Senhores, vamos trabalhar da seguinte forma Vamos observar o seguinte Ou podemos observar o seguinte Que a figura 1 Ela possui 3 palitos Vamos considerar o primeiro termo Dessa sequência O número de palitos 3 Figura 2 Figura 2 Já passamos a ter 2 triângulos Mas, por sua vez Ela possui 5 palitos O seu segundo termo Figura 3, senhores Temos 3 triângulos E no caso Construção Envolve 7 palitos Bom, e assim vai Então, nós podemos citar Que esse problema Para ficar melhor Para a gente analisar Pode ser citado assim Qual o termo geral Dessa sequência 3, 5, 7, etc E qual o índice Para o termo valendo O índice N igual a 49 Então, senhores Vamos trabalhar com essa forma Então, vamos à nossa sequência Nós temos que essa progressão Essa sequência Traz-se uma PA de primeira ordem Porque aqui Se você fizer diferenças Em 5, menos 3, 7, menos 5 Você encontra Sempre a razão 2 E no caso Vamos considerar o primeiro termo Senhores, uma das maneiras Usando a termo geral da PA Ficamos a depender O nosso índice N Igual a índice 1 Que é 3 E razão 2 Distribuindo esse 2, senhores Com os termos do parê N menos 1 E desenvolvendo aqui Essa diferenças Em 3, menos 2 Podemos trabalhar com A termo geral Sendo a índice N Igual a 2N mais 1 Aqui, então Um dos pedidos O problema A termo geral Para chegarmos, então Ao termo Ou ao N Que vale o A índice N 49 Vamos substituir O A índice N Por 49 E matar o N Então, senhores Ficamos com 49 Igual a 2 vezes N Mais 1 Trazendo esse Mais 1 A primeiro membro E isolando o N Chegamos a N24 E a opção desse nosso problema Então, senhores É a opção B Senhores, dada a sequência 2, 7, 15, 26, 40, etc Determinar Termo geral E qual o décimo termo Dessa sequência Senhores, vamos fazê-la Da seguinte forma Nós temos aqui A nossa sequência Dizinha dada Ora, nós verificamos Que não trata-se De uma piada Primeira ordem Porque se você fizer A diferença 7 menos 2 é 5 15 menos 7 é 8 26 menos 15 é 11 26, 40 menos 26 é o 14 Então, senhores Primeira ordem já não é Mas se você fizer agora A diferença 5, 8 menos 5 11 menos 8 E 14 menos 11 Senhores, chegamos Então, podemos concluir Porque temos a condição De citar Que essa PA É uma PA De segunda ordem Daqui vamos fazer O seguinte De uma maneira bem prática De você determinar O tipo de PA Segunda ordem Nós temos Considerar esse primeiro termo Da primeira PA É o A2 Temos aqui O primeiro termo Da segunda PA Sendo 5 E temos a razão Dessa PA Sendo Segunda PA Sendo 3 Senhores Um termo geral Que envolve Essa estrutura Podemos dizer Que é o A índice N Igual ao A índice 1 Primeiro Mais o A índice 1 Segunda PA Que multiplica N-1 Mais N-1 Vezes N-2 Vezes R Sobre 2 Ou seja Vamos usar Nessa condição Os valores Que encontramos Então, substituindo Ficamos com 2 Mais 2 5 Que é o segundo termo Da primeira PA Que multiplica N-1 Mais Esse produto N-1 3 2 binômios Vez a razão 3 Senhores Essa é a termo geral Dessa sequência É bom você verificar Que realmente Casa certinho E aí, senhores Para chegarmos Então ao pedido Dessa termo Vamos usar Na termo geral Onde é o N Você usa o 10 Então, ficamos Com 2 Mais 5 Vezes o 10 Menos 1 Mais 10 Menos 1 Que multiplica 10 Menos 2 Vezes o 3 Sobre 2 Se eu dar uma Uma das vinha aqui Nos parênteses Ficamos a depender Desses valores Que ficamos Finalmente A depender O décimo termo Nessa operação De soma É o 155 Então, senhores Está aí uma outra maneira De você trabalhar Com PA Segunda ordem Fazendo um treino Você verifica Que será bem mais prático Deixamos então Essas aplicações Para vocês verificarem A termo geral De cada uma Dessas sequências E no mais Senhores Bons estudos Valeu Até a próxima Tchau